Pequeno expediente do dia 11 de novembro de 2020, quarta-feira. O deputado Castelo Branco novamente vem a esta tribuna, desta Casa de Leis, a Assembleia Legislativa de São Paulo, apresentar denúncia de irregularidades do atual governo do Estado de São Paulo. Mais uma vez, fica fácil ser deputado assim, porque são tantos os erros cometidos pelo Executivo, são tantas as improbidades, são tantas as maldades, que a gente tem que vir aqui diariamente mostrar à população de São Paulo o que está sendo feito. Hoje, são as irregularidades na instalação de radares na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, que passa lá pela região de Dracena. Se não, vejamos. Desde o ano passado, o presidente Jair Messias Bolsonaro promete acabar com a indecente indústria da multa do Brasil e suspender o uso dos radares móveis, atacando o uso dos diversos formatos. O presidente fez questão de assinalar isso, revoltado, assim como eu, pela quantidade de radares e pela fome arrecadatória que os municípios e o governo do Estado têm de multar, multar e multar, de forma maldosa, como nós vamos ver. Aqui, foi publicado em 9 de setembro deste ano, a resolução do DETRAN, do Conselho CONTRAN, que altera as regras dos requisitos para a fiscalização de velocidade em vias públicas, acabando com o radar móvel. Estas mudanças atendem à deliberação do presidente Jair Bolsonaro, enviada ao Ministério da Infraestrutura em agosto do ano passado, com o objetivo de desvirtuamento do caráter pedagógico e a utilização arrecadatória dos radares. Pura verdade, o radar que era para fiscalizar e educar a população, não. Ele agora é mais um instrumento caça-níqueis, mais um instrumento para o município e o Estado ganhar dinheiro. Só isso. Isso é geralizado, generalizado no Estado. Se não, vejamos. Na contramão deste princípio, o governador do Estado de São Paulo sanciona a Lei 17.294 deste ano para que o governo do Estado publique a localização de todos os radares nas rodovias estaduais paulistas, sejam fixos, móveis estáticos ou portáteis. Por sua vez, o governador de São Paulo, João Dória, não cumpre a própria lei, que foi sancionado no mês de outubro, em razão da inexistência de seu funcionamento. E assim, milhares de usuários das rodovias receberam notificações de imposição de finalidades. Multa. Diversos condutores da região de Dracena, por exemplo, é um destes casos, apontam supostas irregularidades no funcionamento dos radares, que até então seria apenas uma coleta de informações relacionadas à pesquisa de controle de tráfego. Olha que maldade. Ele diz que o radar é para obter informações e, na verdade, está te multando. Funcionamento de radar é caso de polícia em Dracena. Virou notícia do jornal lá. Aí está. Prejuízos de motoristas com multas aplicadas. Nós estamos falando, nobre audiência da rede Alesp de comunicação, de milhões de reais. Não estamos falando de pouco dinheiro, não, como vocês vão ver. A Polícia Civil apresentou um boletim de ocorrência para resguardar os direitos de centenas de condutores que se sentiram lesados com relação às multas no radar que existe no quilômetro 646 da rodovia Comandante João Ribeiro de Bairros, lá em Dracena. A polícia passou a receber diversas ligações que buscavam informações. Muito bem. Em razão disso, está aqui. O Ministério Público de São Paulo instaurou, na última segunda-feira, um inquérito civil para apurar estas irregularidades na instalação de radares. Está aqui as portarias de instauração do promotor de justiça do Ministério Público, do Estado de São Paulo. Com razão, parabéns ao Ministério Público, que vai intervir nessa situação vexatória. Na portaria de instauração do inquérito do Ministério Público, constam que milhares de usuários dessa rodovia 294 receberam notificações de penalidades em razão do início das operações de forma irregular. Um dos pontos considerados pelo Ministério Público foi, eventualmente, a observância de normas legais que implicam em violação de boa-fé, pois o aparelho se destinava exclusivamente à pesquisa de tráfego. Já terminando, Sr. Presidente, um dos pontos considerados também é que entre a data do início da operação dos radares e a publicidade, houve a imposição, olha só, nobres deputados aqui presentes, nada mais, nada menos, do que 12.863 multas e arrecadaram para o Estado mais de 3 milhões. Olha lá, olha que beleza. A vontade de roubar dinheiro do povo de forma ilícita. Olha aqui. Me explica isso aí, governo do Estado de São Paulo. Mais um ponto considerado pelo MP, que a imposição de milhares de autos de infração resultante dessa operação vai resultar na suspensão da habilitação de centenas de milhares de motoristas da região que estão ganhando o seu dinheiro honestamente e pagando os seus pedágios. Houve má-fé, sim, do Estado de São Paulo. Já terminando, por fim, o Ministério Público do Estado de São Paulo requer ao Departamento Estadual de Trânsito cópia do estudo técnico com vistas à necessidade de instalação de radares, bem como o informe exato do número de infrações registradas por estes radares. Mais uma denúncia da má-fé da gestão do governo do Estado de São Paulo. Voltamos em breve na lista suplementar para falarmos da Embraer, da aviação e dos impactos do coronavírus na economia do Vale do Paraíba. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto